A Rússia tem uma invejável taxa de literacia de quase 100%, mas e a qualidade global da educação? Os instrumentos da era soviética ainda estão muito presentes, mas para acompanhar o mundo moderno também estão a mudar. O que é que os russos pensam do sistema educativo? As escolas privadas são um novo fenómeno na Rússia. Crítica do sistema educativo atual, esta escola quer centrar-se mais nas crianças, apesar de manter algumas das tradições soviéticas. A nova escola humanitária foi uma das primeiras instituições educativas privadas na Rússia. Fundada há 20 anos por Vasili Boguin, esta escola mostra a alunos e pais que 2 mais 2 não são sempre 4. Criamos crianças num sentido alargado. Educámos-las, mas a educação inclui qualidade de personalidade. Um vilão inteligente é pior do que um idiota, portanto é primordial criar uma boa pessoa e depois disso uma pessoa inteligente. Estas são aulas de anti-manipulação. Os alunos aprendem a formar a própria opinião. Vasili diz que a criação da escola foi a única maneira de implementar as suas ideias, como a de que cada criança precisa de uma abordagem individual. Após o fim da URSS, este princípio tornou-se excepcional. Na Rússia moderna, a educação privada abrange apenas 5% das crianças. A família Cave-Not mudou-se para a Rússia há um ano e meio. Queríamos encontrar uma escola que mantivesse as melhores tradições de educação soviética, o rigor e a seriedade do currículo e combinar isso com métodos e abordagens mais centrados nas crianças. A escola tem fama entre os estrangeiros de proporcionar uma educação extrema. Esta menina viveu uma verdadeira experiência de imersão. Quando tínhamos um intervalo, eu corria para algum lado, trancava a porta e começava a chorar. Não tinha amigos e não sabia o que fazer, escutava apenas. Depois de um ano, Sílvia fala russo como se fosse a língua nativa. Muitas aulas são filmadas e depois analisadas pelas crianças. Os coordenadores acompanham de perto as crianças e traçam um plano individual de desenvolvimento da personalidade para cada uma. Bodine é muito cético quanto ao estado atual da educação russa. Parece que o que temos hoje no país é pior do que o que tínhamos nos anos 80. É cada vez mais difícil, para mim, encontrar uma pessoa capaz de trabalhar com crianças. Essa era estava a apodrecer. Foi-se tornando cada vez pior. Mas quando foi arruinada, nenhuma ideologia foi introduzida. E isso foi aterrorizador. Estudar na nova escola humanitária custa cerca de 7.500 euros por ano. Os padrões de ensino, uma economia dependente do petróleo e a falta de investimento de longo prazo em tecnologia estão entre os problemas do sistema educativo na Rússia, segundo o responsável pelo Instituto Moscovita de Educação Aberta. De acordo com Putin, 57% dos russos entre os 25 e os 35 anos têm educação superior, um nível apenas atingido por Japão, Coreia do Sul e Canadá. Mas Alexei Simeonov considera que a política econômica está a prejudicar a educação. A economia não está totalmente construída. A economia de altas tecnologias, adequada ao potencial intelectual da nação e não a economia baseada no petróleo. Falta fazer isto no país. Ainda esperamos que a Rússia volte a ter o Estatuto de Estado de nível tecnológico elevado e para isso precisamos do ensino superior. Mas o Estado não criou um sistema próprio de investimentos. investimentos de longo prazo na esfera da tecnologia de topo. Os investimentos que poderiam definir a estratégia do ensino superior. Há 19 anos que Simeonov lidera o Instituto que ensina os professores. O reitor considera que o prestígio da profissão é um dos problemas-chave na Rússia. A tendência psicológica formada nos anos 90, quando o trabalho dos professores era mal pago e, portanto, não prestigiante, ainda existe. Um dos nossos problemas é a qualidade da educação dos professores. As escolas de ensino superior pedagógico, bem como as de engenharia, são escolhidas, sobretudo, pelos estudantes mais fracos, não pelos mais fortes. Quanto ao prestígio da profissão de professor, Simeonov estabelece os tempos soviéticos como um exemplo positivo. A motivação era maior. Por exemplo, os alunos mais inteligentes tinham, obviamente, perspectivas de carreira na ciência e nas tecnologias. Para Simeonov, a crescente personalização é um dos desenvolvimentos positivos na educação russa. O professor deve participar nas atividades dos alunos, como um parceiro, como membro de um grupo que cria novo conhecimento e não apenas como um transmissor unilateral de conhecimento. Esta é a mudança-chave que está a acontecer nas nossas escolas de ensino médio e superior. A escola Bolshoi é lendária e muito reputada internacionalmente, mas os métodos de ensino continuam a ser um segredo. Por vezes criticada pela abordagem antiquada, a Bolshoi nunca hesita em preservar 250 anos de tradição na dança. A escola de balé Bolshoi chama-se agora a Academia Estatal de Coreografia de Moscouvo. possui 700 alunos que têm acesso aos palcos mais prestigiados do mundo após sete anos de estudos. A escola é conhecida por manter a tradição de quase dois séculos e meio de ensino de dança clássica. Uma abordagem antiquada é uma das críticas que lhe são feitas. As escolas ocidentais orientam-se muito mais para a coreografia contemporânea. Isto é muito interessante, não o nego. A nossa escola é a escola de balé russo clássico, uma autodisciplina muito elevada e desenvolvida na nossa economia. Daniel é inglês. Aos cinco anos decidiu que queria ser bailarino. Dez anos mais tarde entrou para a escola de balé Bolshoi. O método educativo tradicional do estabelecimento é o que ele mais preza. Foi um grande choque cultural. É muito diferente da minha vida em Inglaterra. A forma de estudar a técnica aqui é precisamente o que eu necessitava. É a maneira que eu queria para crescer enquanto bailarino. Há a escola moscovita de educação coreográfica. Este é o principal critério para nós. Tentamos preservar as tradições. Profissionalismo ao mais alto nível, com total libertação de espírito. Sangue, suor e lágrimas. Esta é a nossa profissão. É notável, bonita. Nikita Kapustin veio da cidade de Serpohov, perto de Moscovo. Dentro de ano e maio vai acabar os estudos nesta escola. O seu maior medo são as lesões. Se treinarmos de uma forma errada, podemos lesionar o menisco, os joelhos, o tendão de Aquiles e isso significa que depois de sete anos de estudos não poderemos continuar a dançar. Marina Leonova foi a primeira bailarina do Teatro Bolshoi durante 20 anos. Queixa-se que hoje as crianças não estão suficientemente preparadas para praticar balé a alto nível. Estou preocupada com o futuro contingente de alunos. Estou preocupada com a sua saúde, o seu estado físico e a sua aparência. Gostaria que os pais olhassem melhor pelos filhos. Agora deixo-lhe algum feedback acerca da nossa edição sobre a primavera árabe. Um dos nossos fãs das redes sociais sublinhou que a educação é importante para tornar as novas gerações conscientes dos direitos políticos, de forma a que não possam ser controlados de forma cega pelos políticos. É tudo por hoje. Não deixe de comentar esta edição especial sobre a Rússia. Até à próxima. Learning World. Em associação com o WISE. Uma iniciativa da Fundação do Qatar. E aí E aí Vamos lá.